E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, eu tô aqui com mais vídeo pra vocês Fiz um vídeo uma vez de uma armadilha pra pegar um intruso que tá aqui me perturbando, né? Pois é, pessoal, tem agora outro intruso aqui me perturbando Vou tentar criar aqui uma armadilha pra pegar ele É um rato, um ratinho pequenininho, que se chama de catita Pois é, tem um aqui me perturbando, vou tentar pegar ele, vou fazer aqui uma ratoeira dessa lata Espero que dê certo, acompanha aí o passo a passo, depois eu vou mostrar pra vocês aí como deu certo Então, pessoal, com o pincel, um piloto, eu vou marcar aqui onde vai ser a porta Onde ele vai entrar, vai disparar com ele dentro Nossa, só basta ser deste tamanho Agora com a faca, com a ponta bem afiada e bem amolada, eu vou tirar essa parte aqui Pronto, agora que eu tirei, agora eu vou só bater pra desentortar aqui as bordas dela E vai ter que ir também pra alinhar também Agora com o prego, fazer quatro furos Um, dois, três, quatro, que é onde vai correr o arame Pronto, quatro furos feitos, ó Agora eu vou ter que só fazer um pequeno detalhezinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é Com o pincel também, eu vou marcar aqui, ó O tantinho que eu vou cortar Vou cortar aqui Aqui e aqui Bom, os quatro cantos cortados, agora eu vou virar, que é isso aqui, ó Eu vou usar a torquesa Pra virar Pronto, tem que ficar assim, ó As quatro pontas viradas, pra trás Não Tá desse jeito Aqui é a lata Então o que que eu vou fazer? Tenho que pegar um pedaço de arame Esse arame mesmo de Cerca mesmo Mede, deixa passando um pouco pra baixo Mais ou menos um dedo pra baixo E um dedo pra cima Corta bem aqui Então galera, o porquê tem que ficar linheiro o arame? Porque vai passar por aqui, ó Pronto Vai correr por aqui, ó Agora pessoal, quatro furos na lata Um Dois Três Quatro Pronto Pronto Agora furado É hora de colocar o arame Um em cada canto Pra colocar aqui, eu vou ter que fazer uma dobra Como se fosse um Z Vou mostrar pra vocês como vai ficar Pronto Mais ou menos assim, ó Vai ficar Pronto Agora é só colocar aqui, ó Pronto Colocou Agora é hora de prender aqui em cima Então pessoal, acho que ele vai correr nesses dois aramezinhos aqui Que eu coloquei já na porta Só que ela é maneira O peso dela não é suficiente pra descer E ficar presa aqui O que eu vou usar? Pedaço de chumbo Chumbo tem um pesozinho até adequado Vou botar esse chumbo aqui Pra pesar e servir como contrapeso Tchau Tchau a porta tá aqui pessoal ela tá um pouco dura ainda mas aqui é só sair para o manual homem que ela vai chegar no ponto de descer viu sozinha ela não precisa vir até aqui em cima não ela é aqui em cima não acho que eu vim até aqui para deixar para ficar aberta agora uma parte do gatilho agora aqui é a parte do gatilho pessoal médio no meio aí faz um furo aliás dois fogos viu do outro lado mesmo jeito aí desse lado pessoal fazer um pequeno encoste assim ó para que esse pequeno corte para que eu vou operar geralmente posso fazer isso aqui ó aqui eu tenho que fazer um círculo mais ou menos da gostei desse prego um círculo pronto da gostei do prego aí ele vai entrar aqui esse daqui vai ficar aqui pronto a intenção é ficar assim ó pronto ali é onde ele vai pisar ó pisou nesse arame aqui pisou no arame fechou e fechou ó ó pessoal por dentro vai ficar dois arame um que vai ficar mexendo e um parado pronto isso aqui é a base que vai ficar em cima aqui essa base agora pessoal vou medir aqui ó fazer uma pecinha aqui tipo uma porquilha vai ficar assim mais ou menos agora pessoal com esse pedaço de linha nalho vou prender aqui ó na porta passar aqui por trás do peso que é o chumbo né vou amarrar aqui agora passar por aqui ó agora usando a tampa também se fala um pequeno corte aqui atrás deixa só assim uma pontinha para enganchar o nalho agora vou amarrar nesse ganchinho aqui ó no gatilho passo ele aqui por trás aquela parzinha que eu deixei para vocês para enganchar a linha gostei aí aí eu trago ele para cá esse ganchinho aqui vai enganchar no de cima ó esse ganchinho vai por de cima e a ponta de baixo vai para o círculozinho que eu deixei lá embaixo já está armado está armado não tem problema se a ponta passar assim porque ela já é sensível para o círculo o peso do arame já é já deixa ela bem sensível então suponhamos que ela vai entrando e pisar naquele ferrinho olha o que acontece quando ela pisa pronto já está presa aqui ela não vai conseguir sair porque a lata em si já engancha aqui em cima na hora que ela voltar a engancha então pessoal esse é um vídeo que eu fiz para vocês a ratoeira caseira então pessoal você se gostar desse vídeo aí acompanhar o passo a passo se inscreve no meu canal me ajude aí deixe joinha compartilha agradeço bastante fique todos na paz e deus amém E aí